O que o maior vilão da história e o maior mangaká também da história tem em comum? Se liga aí que eu vou te falar já. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer um mangá que conta a história do maior vilão e foi feito por ninguém menos que um dos maiores ou se não o maior mangaká da história. Mas antes disso é claro, é novo no canal, se inscreve aí de inscrito, deixa um like pra gente. E quando eu falo no maior vilão da história você deve estar pensando em quem aí? Toguro, não, esquece, não tem nada disso não, não falei história, eu falei história. Um vilão que apareceu na vida real, causou muita dor e muita tristeza e até hoje muita gente sofre com as perdas que esse vilão causou na história. E o maior mangaká que eu estou falando é claro, Osamu Tezuka, o mestre dos mangás praticamente o criador, o Walt Disney dos mangás, um mito na criação de história. Mas Evandro, o que tem em comum Hitler com Osamu Tezuka? É simples, uma obra, uma obra escrita pelo Osamu Tezuka chamada Adolf. É um mangá muito bom que conta a história e se passa na Segunda Guerra Mundial. E o que conta a história de Adolf? Adolf conta a história do repórter japonês e de três personagens singulares com o mesmo nome, chamados Adolf. O repórter se chama Sohei Toggi, está envolvido em um possível escândalo envolvendo o maior vilão da história. Mas que eu já vou falar dele. O primeiro Adolf se chama Adolf Kaufmann e é filho de diplomatas alemães e obviamente membro do partido nazista. O segundo Adolf Kamil, filho de padeiros judeus que também infelizmente tem o nome de Adolf. E o terceiro ninguém mais ninguém menos que Adolf Hitler, o próprio, o próprio maior vilão da história. E a trama tem início nas Olimpíadas de Berlim de 1936, a qual o repórter Toggi está cobrindo, fazendo uma cobertura das Olimpíadas e o seu irmão desaparece misteriosamente. E então se inicia um verdadeiro gato e rato com ele fugindo do partido nazista até que ele descobre documentos que possivelmente comprovem que Adolf Hitler é descendente de judeus. Então as pessoas querem pegar ele para fazer uma queima de arquivo. Enquanto os dois Adolfs, em parte Adolf Kaufmann e Adolf Kamil acabam se tornando amigos, porém isso desagrada suas famílias já que Kaufmann vai entrar para o partido nazista e Kamil é um judeu que vai acabar sofrendo as perseguições que ocorreram naquela época. Mesmo assim ele se torna uma amizade improvável nasce dos dois com todo esse drama envolvendo o partido nazista e a caça aos judeus. Então ambos terão que superar diversos dilemas durante o período da Segunda Guerra Mundial e a sua própria amizade é posta em xeque. Enquanto isso o repórter Togue continua fugindo com esses documentos que podem levar ao fim de Adolf Hitler. Inicialmente são três contos que acabam convergindo em uma única história. Você tem curiosidade sobre a Segunda Guerra, tem muita coisa ali real mas também tem muita coisa que foi criada na ficção mas a história é muito boa, uma história muito legal do maior mangaká da história, vale a pena você ler. O mangá foi lançado pela Conrad aqui no Brasil já são cinco volumes e você ainda encontra esse mangá, tá galera? Não é um mangá difícil de encontrar. Então você consegue achar os cinco volumes de Adolf para ler. Essa obra já ganhou dois prêmios, já ganhou o prêmio da Kodanshi é uma obra muito premiada, a história é muito boa a arte é um tanto quanto caricata, tá? Não espere pegar o mangá e ele olhar e achar que vai ver o Goku ali aquela arte mais... não, uma arte mais caricata você vai pegar e vai parecer aquelas caricaturas que tem tirinhas de jornal mas a história em si vale a pena galera porque é um mangá antigo mas totalmente com temas atuais porque a Segunda Guerra Mundial ainda continua cravada na mente de muita gente deixou dor para milhares de famílias que até hoje sofrem com isso então é uma história muito legal dessa amizade dos dois Adolf que acaba convergindo com o próprio Adolf Hitler e o repórter fugindo com esses documentos então fica essa rato e gato um correndo atrás do outro vale muito a pena, é uma história muito boa que você tem que ler então quem tinha me pedido para fazer uma resenha sobre este mangá foi o Denis, um inscrito tá aí Denis, eu falei que eu ia fazer, não falei? Então tá feito se vocês querem mais mangás podem deixar nos comentários que eu tô anotando e com o tempo decorrer aí eu vou estar fazendo uns reviews, um vale ou não vale a pena comentando sobre o mangá mas Adolf em especial era uma obra que eu vou falar para você que eu tinha até esquecido dela o Denis me relembrou, peguei para ler, tive que reler primeiro e eu fiquei espantado com o tanto de detalhes que tem nessa obra é uma obra muito boa, tá? eu tô falando da arte, mas vale muito a pena se vocês gostarem desse vídeo, talvez eu comente um dia sobre uma outra HQ que ganhou um dos maiores prêmios da história do jornalismo que é o Pulitzer é um prêmio dado ao jornalismo, mas é uma HQ, tá galera? ela ganhou esse prêmio, que se chama Maus uma das melhores histórias que eu já li na minha vida que também conta a história é um filho que vai pegando as histórias do pai que esteve num campo de concentração ele é polonês, então o filho vai compondo e vai escrevendo essa história do pai dele é uma história muito boa muito boa mesmo talvez, se vocês gostarem, talvez eu faça um dia vamos fugir um pouquinho do mangá e eu falo um pouquinho sobre a salva para vocês porque ganhar um prêmio Pulitzer com uma HQ dá para você ver o nível da história que acontece ali em Maus mas primeiro eu vou falar de Hitler tomara que vocês gostem dê uma procurada, vocês ainda acham Adolf para ler os cinco volumes da Conrad a edição de acabamento da Conrad é muito boa então você vê que é uma obra relativamente antiga lançada no Brasil, porém com detalhamento, com capa, já um tanco inteiro são cinco volumes a capa é muito boa, o papel é top vale muito a pena então espero que vocês gostem leiam Adolf saiam um pouquinho da zona de conforto e vão ler esse drama que tem uma história muito legal tá bom galera? então obrigado por ter assistido mais esse vídeo e fiquem ligados nos próximos vídeos aí valeu e fui!